Salve, salve, amigo apaixonado de fotografia. Eu sou o Franco Amargo, tenho o maior prazer de recebê-lo aqui. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos mostrando a harmonia das cores. Hoje eu vou tratar de um assunto muito bacana. O assunto que significa cores, qual a diferença da ciência das cores entre as câmeras fotográficas. Uau! Isso é impressionante. Ciência das cores. Vamos lá? Você está afim de ver, né? Está curioso, então siga aí. Bom pessoal, então vamos ao nosso vídeo de hoje. Vamos falar de harmonia das cores e vamos falar sobre a ciência das cores. Existe uma preocupação muito grande aí de muita gente de fotografar tendo uma câmera que tem uma ciência de cores melhor do que a outra. Então se fala muito no mercado da ciência das cores da Fuji. Porque a Fuji tinha anteriormente vários filmes, próvia, velvia, enfim, uma série de filmes que trazia um tom de cor diferente na época de filme. E isso ficou no imaginário do pessoal que usava as câmeras com filme. E também ficou aí no imaginário do pessoal que usa câmeras digitais. Porque são cores agradáveis, são cores que você pode escolher, você pode colocar na câmera e está pronto para usar. Porque ela traz aquilo que você quer. Ainda nós temos muita gente que fala que a ciência das cores da Canon é isso, que é aquilo, aquilo outro. Muito bem. O que você acha disso, Fran? Nós podemos dividir ciência das cores em duas coisas completamente diferentes. Uma delas é vídeo. Vídeo quando você grava em 8 bits. Não em 10 bits que você pode gravar e você pode depois editar cor, editar tudo. Então aquele vídeo que você faz corriqueiro. Aquele vídeo corriqueiro que você faz, a ciência das cores é muito importante. A empresa vai colocar mais contraste, menos contraste, mais cor, menos saturado, mais azul, mais quente, mais puxando para o amarelo. Enfim, são diferentes as possibilidades que você tem de dar o resultado final daquele vídeo. Nos vídeos que você vai trabalhar, que você pode editar com mais bit do que 8 bits, você tem a possibilidade de mudar a cor e deixar a cor no tom que você quiser. Então vamos definir que existem duas categorias aí. Vídeos com alta resolução, não necessita ter uma ciência da cor espetacular. E fotos também. Por quê? Quando você usa a JPEG, que é aquele arquivo que já vem pronto, você não precisa editar, não precisa fazer nada, a ciência das cores também influencia. Então logicamente que vai vir mais azul, mais amarelo, mais contrastado, mais saturado, etc. A partir do ano 2002, 2003, o arquivo RAW, cru, para fotografia, ficou mais conhecido e passou a ser mais usado. Apesar de que o uso dele em massa começou em 2010 para frente. Antes disso, era muito pouca gente que usava RAW. Muito bem. Então vamos analisar a questão do JPEG Ciências das Cores. Quem depende de JPEG? Você faz fotografia para a imprensa? Você faz fotografia que tem que mandar para algum site? Para alguma revista que vai ser publicada no dia seguinte? Para algum jornal que vai ser publicado no dia seguinte? Então você precisa mandar a imagem em JPEG. Fotojornalismo, fotosport, tudo isso necessita de arquivo no momento. Você acaba de fotografar, você já manda para o seu jornal, você já manda para a entidade lá que você está trabalhando, para que eles possam usar a imagem. E tem que ser JPEG, senão não há tempo hábil para você preparar a imagem. Está certo? Agora, você quer qualidade? Você quer ter autonomia para você mexer em todos os sentidos da imagem? Com as luzes, com os tons de cor, com o balanço de branco e tudo mais? Então você vai fotografar em RAW. Hoje eu posso dizer para vocês que 90% das pessoas que fotografam, fotografam em RAW. Por que RAW é melhor? Porque você tem o dobro de informações no arquivo para poder trabalhar na pós-captura, na edição. Você pode trazer um verde, bem verde, menos verde, um verde meio azulado. Você pode mesclar os tons da imagem do jeito que você quiser. Bem como contraste, brilho, sombra, etc. Nós estamos falando de ciência das cores para quê? Para vídeos que saem da câmera e devem ser usados. Para fotos que saem da câmera e vão ser usadas imediatamente. O que não é a maioria, no caso das fotografias, você usa a maioria das vezes RAW. Qual foi a última vez que você usou a JPEG, Fran? Faz mais de 15 anos, eu não lembro. Eu usei uns tempos atrás por engano, porque eu mexi na qualidade da foto e acabei trocando e deixei JPEG. Mas não porque eu queria. O que acontece com o JPEG, Fran? A câmera vai editar para você e vai dar o arquivo pronto. Você não tem latitude para mexer nas altas luzes, na sombra, no contraste, aquela coisa toda. Dito isso, é uma bombagem enorme. Eu fico até irritado quando eu escuto alguém falar a ciência das cores e você fotografa em RAW. Por favor, preste atenção no que eu vou falar para vocês. RAW é cru. Você pode mudar o tom da imagem do jeito que você quiser. Eu já mostrei isso nos vídeos anteriores, inclusive aqui na Harmonia das Cores. Então você não tem que se preocupar com a ciência das cores da Fuji, da Nikon, da Canon, da Sony, etc. Porque é desnecessário esquentar a cabeça com isso, já que você tem completo domínio das cores que você vai usar. Eu vou fazer um desafio com vocês agora. Eu vou mostrar algumas imagens, duas de cada empresa, das empresas mais importantes aqui do mercado brasileiro. Duas fotos da Nikon com duas câmeras diferentes. Duas fotos da Canon com duas fotos diferentes. Duas fotos da Fuji com duas câmeras diferentes. E duas fotos da Sony que foram feitas também com duas câmeras diferentes. E você vai tentar adivinhar qual é a fábrica. E nós vamos seguir o vídeo e eu vou mostrar para vocês o resultado. Vocês vão ver que vocês vão ficar abismados de ver que vocês não têm razão nenhuma de se preocupar com a ciência das cores. Então vamos lá, pessoal. A nossa escolha aí é a cegas, tá certo? Não precisa adivinhar a câmera, só adivinhar qual é a empresa, qual é a ciência de cor, de qual empresa. Então nós temos essa primeira imagem aqui. Vocês vão dizer se é Sony, Canon, Nikon ou Fuji. Duas fotos de cada uma dessas empresas, tá certo? Então essa é a primeira, número um. Vou aumentar aqui para vocês verem, bacana. Vamos mudar. Essa é a segunda. De qual empresa é a ciência das cores dessa foto aqui? Olha aí. Mais uma. Terceira foto. É Fuji? É Sony? É Nikon? Ou é Canon? Coloca aí. Aqueles que acham que sabem qual é a empresa que tem a melhor ciência da cor, devem ter a obrigação de acertar aí. Eu quero ver. Outra foto aqui. Olha aí. Certo? Coloque aí qual é a empresa. Mais uma foto. Bacana? Outra foto. Mais uma imagem. Então, como eu disse antes, tem duas Nikon, tem duas Canon, tem duas Sony, tem duas Fuji, tá? Mais uma imagem aqui. Vamos dar mais uma olhada nas imagens aí de perto, para vocês decidirem qual é o sistema de cor, de qual empresa que está sendo usada nessas imagens. Aqui nós temos embaixo foto 1, foto 2 e assim por diante. Pega um papel, pega um lápis, anota aí que eu gostaria de saber o resultado e depois vocês comentassem para mim. Eu quero saber se vocês acertaram, não acertaram, enfim. O que vocês acharem de tudo isso. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aí nas imagens. Está correndo aí. Vocês vão observando aí. Essas duas primeiras imagens. Aqui eu tenho uma rosa. Do lado direito eu tenho aí uma escada, umas pedras no fundo. Tem uns equipamentos ali de jardim. Nós temos agora as fotos 3 e 4. E anotem aí, se vocês vão notar ainda, de quem é a foto 3 e de quem é a foto 4. É Fuji, é Sony, é Canon, é Nikon. Aí nós temos uma imagem aí de uma modelo. E temos também um jardim aí, com alguns tons aí na sombra, nas altas luzes. O que vocês acham que são essas imagens aí? Aí nós temos a foto 5 e 6. Do lado esquerdo aqui, nós temos um barco. Na água, não sei se é lago, se é mar, o que é. Um barco azul. No lado direito, nós temos umas flores aí brancas e cor de rosa, né? Com a vegetação verde. Então, qual é a empresa que fotografou a 5 e qual a que fotografou a 6? Digam aí. Pronto, mais uma dupla. As últimas duas duplas. Nós temos aí 7 e 8. Do lado esquerdo, nós temos a foto que é uma margarida aí, branca e amarela, com fundo esverdeado. Do lado direito, nós temos a 08, que é um tom aí, umas flores aí, que deve ser flor de primavera, né? O pessoal que entende de flor, comenta aí, mas deve ser primavera. Olha lá, revelação. Vamos lá. Uau! 01 é a Sony, a 73, tá? Vocês acertaram aí, acharam que estava de acordo? Vocês veem que o tom da imagem está quente, né? É uma rosa aí. Ela está no sol, mas não é um sol forte, não é um sol duro, é um sol bem, já de fim de tarde, ou início da manhã, que está deixando a imagem bem amarela mesmo. Isso também pode ser mudado na hora de vocês editarem, no Camera Raw, no Light Raw, ou qualquer tipo de editor que vocês usam aí. Do lado direito, nós temos aí a imagem da Nikon Z2. É uma imagem também meio quente, com sombras acentuadas, com um brilho bem forte nas altas luzes, sem perder detalhes. Então, está aí, duas imagens. Vamos revelar mais duas. Olha aí. A Fuji GFX100, que é um médio formato, tem 100 megapixel, é a da moça aí, que está do lado esquerdo. E do lado direito, nós temos a Canon R5, tá? Espero que vocês tenham acertado aí, e comentem, não deixem de comentar o que vocês acham, tá? Vocês estão vendo aqui na foto do lado esquerdo, da Fuji, é um tom meio alaranjado, né? Não é puxando para o azul, não é puxando muito para o laranja, é um tom bem neutro aí. Do lado direito, vocês estão vendo aí a foto da Canon R5, que também tem um tom meio quente aí, né? Com detalhes aí das sombras, meio esmanhecido, sem muito contraste. Mais uma revelação. A foto 5 é a Nikon Z7, tá? São tons suaves, tons de azuis, né? Aparecem os detalhes nas sombras, e predomina aí realmente a cor azul aí, tá? Isso porque o barco é azul, reflete na água também o azul do barco, e a tendência é aparecer azul, tá? Do lado direito, nós temos a Sony A7R4, tá? Com seus 60 megapixel, né? E aí nós estamos vendo aí os tons neutros, não é nem muito quente, nem muito frio, mas, aliás, puxando para o tom frio, né? Mais uma imagem, olha lá, Canon R6, do lado esquerdo, a número 5, a número 6 é a Fuji TR4, e aí nós temos os dois sensores aí que vocês podem comparar, né? Do lado esquerdo, um tom mais, puxando para o lado amarelo, né? Mais para o amarelo, um pouquinho de amarelo, não muito. Um pouquinho neutro, puxando para o amarelo. Do lado direito, nós estamos vendo uma cor mais magenta aí, né? Puxando mais para o magenta, tá? Então é isso daí. Aliás, esse aí é o 7 e o 8, tá, gente? Me desculpa aí, mas saiu errado aí, agora que eu vi aí. Mas tudo bem, veio para entender aí que são as últimas duas fotos mesmo que vocês anotaram. Espero que vocês tenham acertado, depois me comentem aí. Agora eu vou mostrar para vocês que eu editei algumas fotos, uma de cada empresa. Do lado esquerdo não é original, do lado direito é original. E como vocês podem ver, a foto está completamente diferente os tons da imagem. E eu podia mudar ainda muito mais? Muito mais, eu podia deixar essa imagem com diferentes tons, uma variedade enorme aí. Então vocês podem ver que dizer que a Fuji puxa mais para uma cor A, B ou C é uma pura bobagem. Principalmente, como eu disse antes no vídeo aqui, se você fotografar em RAW, que é o caso dessas imagens que eu capturei para vocês verem. Fazer uma comparação, eu gosto de fazer as coisas simples, direta, matar a cobra e mostrar o pau. É como se diz aqui em Bilascava. No interior é assim, você não pode ficar falando uma coisa sem mostrar como é que funciona. Então aí vocês vão ver mais uma comparação agora de imagem. Olha lá, vamos entrar agora em mais uma. Vocês estão vendo a Nikon, porque a Nikon fez um tom quente e tal. Eu posso fazer um tom frio, eu posso fazer um tom puxando mais para o magenta. Eu posso dar variedades de tons de imagem aí, conforme eu já mostrei que é possível nos outros episódios aí da harmonia das cores. Por isso que eu quero mostrar isso para vocês. Para vocês não fixarem aí na questão de ciência da cor, se vocês usam realmente arquivos em RAW. Se vocês fotografam em RAW, vocês podem estar colocando o tom de cor que vocês quiserem. E aí não precisa se preocupar nada, 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 absolutamente nada com ciência da cor. Do lado esquerdo, Fuji, TR4. Ah, porque a Fuji tem um tom não sei o que, não sei o que lá, mas olha do lado esquerdo. Então você pode puxar para o tom que você quiser, não é necessário ficar preocupado se o tom está mais azulado, mais verdeado, mais amarelado. Isso é pura bobagem. E eu faço questão de enfatizar, porque tem muita gente enganada aí, e sendo enganado, tá? Porque tem muita gente que faz questão de colocar nos seus comentários aí nos vídeos. Primeiro, tem gente que não sabe, né? E tem gente que sabe e é mal intencionado, porque pretende influenciar as pessoas. Então eu posso falar para vocês de boca cheia. Qualquer que seja o arquivo de qualquer empresa, você pode mudar a cor do jeito que você quiser. Principalmente usando arquivos RAW. Vamos então para a última amostra de cores aí. Ah, Canon. Ah, os tons do lado esquerdo estão bem amarelados, não sei o que, papapá. Do lado de cá eu coloquei bem azul, até aumentei muito, deixei mais tons de verde. Aumentei os detalhes da sombra, aumentei um pouco mais o contraste. Exatamente, para vocês verem que pode mudar também, tanto Canon, como Fuji, como Nikon, como qualquer outra empresa. Tá certo? Eu quero ver o comentário de vocês aí. Quero que vocês comentem. Porque é muito importante que vocês comentem para mim saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Se é bobagem tudo isso que eu falei? Se você achou bacana? Se realmente ciência de cor não tem importância nenhuma? Se você vai pela ciência de cor? Enfim, qualquer coisa é importante. Tá certo? Fique em paz. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.